Aí aventureiros, mais uma cachoeira aqui, afluente do rio Isabel. Deu trabalho chegar aqui também, essa aqui tem uma subidinha ali no mato. Hoje tá tudo escorregando por causa da lama. Mas ó, não é muita água, mas tem esse diferencial. Fica logo aqui embaixo, ó. Essa cachoeira toda formada de degraus de pedra aqui embaixo. Nós vamos fazendo um lanchinho aqui, um biscoitinho, bastante cansada. Ali, ó. O Carlos ali fazendo umas fotos, pra gente também. Então, uma das belezas dessa cachoeira é a base dela aqui, ó. Toda formada desse degrau certinho da pedra. E aí, até nela mesmo. Muito bonito, né? Pra baixo aqui, ó. Olha só a altura que a gente veio. A gente chegou pela mata naqueles troncos de árvore ali, ó. Olha lá pra baixo, como é que a bicha despenca. Some aí dentro da mata. É isso aí. Quem gosta de trilha, Carlos falou que o prefeito que assumiu agora a Curupá tem essa responsabilidade turística de melhorar o turismo rural. com o ecoturismo, vamos ver. Esse espaço é divulgar. Pra locais como esse aqui, não há trilha ainda aberta. Só com guia, com alguém da região, pra poder trazer você num lugar tão bonito desse. Não tem como achar mesmo. Agora é fazer um lanchinho. Vamos buscar o caminho de volta pro carro. Tá aí a cachoeira toda. Bora lá pra próxima aventura? Abração pra todos.